Felipe Boa noite, Dio Chico Oi, Felipe Eu moro aqui em Paulista Pertinho aqui de Olinda, perto do Bucco Beijão E aqui, cá estou No pior canal do Youtube Obrigado Dio Chico, eu tenho habilitação aos 13 anos já E seguindo sua orientação Há dois anos atrás, quando eu precisei comprar uma moto Saindo do carro Eu Comprei uma Crosser Comprei uma Crosser, 12 cavalinhos Para poder andar só na cidade E estava tudo certo Só que, o que acontece Agora, está começando a aparecer Possibilidades de eu estar Viajando para Caruaru Certo E, cara, eu já fiz Essa viagem com a Crosser Já fiz sozinho, já fiz com Garupa E não dá Não dá não 12 cavalinhos andando em BR Vai não Não aguenta Eu me sinto em risco, certo? Fico o tempo todo tendo que esguelar a moto Para poder ela manter os 100 km por hora E eu estava pensando em ano que vem, 2025 Metade do ano Estava trocando de moto Só que eu queria me manter na baixa cilindrada Então, no máximo, até 450 cilindradas Então, eu queria, para poder andar na BR Uma moto de 40 cavalos E tem várias opções no mercado Tem, agora mais Tem, agora está chegando As Ontis Tem 350 Sim Eu queria uma moto Com uma Crosser, né? Uma Uma Ou uma crossover Ou então uma trail, né? Porque continua sendo um sofá Para minha esposa E eu conseguir Ir confortavelmente, né? Sim E conseguir passar por cima dos buracos Sem grandes riscos Daí Só que eu estava assistindo esses dias Um vídeo de um canal de carro Eu acho que é o Auto Super Foi o Auto Super mesmo E eu vi uma Uma coisa Em inglês É Tipo, uma espécie de ditado Dos norte-americanos É No displacement No replacement for displacement É uma parada que não importa Você enfiar muito turbo Num carro Que tem pouca litragem Pouca cilindrada Certo? Porque Um carro Você O mínimo de turbo Que você colocar num carro Que tem No motor, no caso, né? Não é no carro No motor que tem Muita Volume Muita litragem Muita cilindrada Ele já vai conseguir Um ganho absurdo De potência Então Por isso que os motores Essa lógica Por isso que os motores Norte-americanos Têm 6.0 Viper V10 lá 8.0 8.2 Sim Aí eu estava pensando Talvez A melhor opção Seria A Himalaya 450 Que vai estar chegando agora Provavelmente No final do ano Porque ela tem Os 40 cavalos E é 450 O que significa Que ela vai ter Mais deslocamento Em tese A curva de potência dela A curva de torque Vai estar Com a mesa Mais lá pra cima Porque ela tem Mais deslocamento É 450 Não é 300 Com a Zont Que está chegando agora Certo Não é 300 Com a Versys Não é O cálculo não é assim Então Eu queria Levantar essa bola E que você Explanasse Sobre esse assunto Qual que seria A melhor opção Ah Desculpa Pelo áudio grande Comprido Tem mais Sim tio Chico Uma coisa que eu esqueci De dizer No áudio anterior É que Eu trabalho na área De tecnologia E aquela telinha Da Himalaya 450 Muito me agradou Quando consegui conectar Com o Google Maps Apareceu um mapinha Ali na tela Aquilo ali Muito me agradou Felipe Um beijo pra você Adorei Sua pergunta Achei massa Bem legal mesmo Mas a conta Eu vou falar aqui Mas não vou me aprofundar Tem um canal Que eu acho que você vai Gostar muito Que eu vou lhe indicar Que é o Motos e tal Esse canal Ele é mais técnico E ele vai lhe entregar Todas essas informações Do que é um motor Super quadrado Subquadrado Você vai entender mais Essas questões Dos tipos de motores Então Não é um cálculo Ah Porque essa tem 450 Aquela outra tem 450 Então O curso é esse e tal Então tá tudo certo Essa Essa é a conta Não Mesmo sendo motos De mesma cilindrada Existem cursos diferentes Existem diferenças Em cada motor Então os motores da Royal Eles são diferentes De motores que giram mais Mesmo tendo o mesmo volume Então é muito diferente Não é a conta assim Ah É 450 É esse Esse é 450 Beleza Funciona Vou fazer Vou tomar isso como base Não Os motores Royal E aí lá nesse canal Motos e tal Que eu recomendo A todos Inclusive Assistam Porque é um canal Que ensina A A A teoria mesmo Vocês vão entender O porquê Das coisas E eu louvo esse canal É muito bom É Inclusive ele até Falou comigo uma vez Pra ele vir pra cá Sumiu Nunca mais falou Não sei o que aconteceu Ele não queria aparecer Num momento Tal Se não Vamos marcar Um bate papo Nunca mais apareceu Sumiu Mas Fica o meu convite aqui Se ele quiser vir pra cá Pra bater um papo Fazer uma live Meu convite Tá sempre aberto aqui Porque o canal é excelente Motos e tal Então Felipe Assista esse canal Tem muito vídeo Ele é proprietário de Royal Então ele entende muito De motores Royal E ele vai te definir O que é o motor da Royal O motor De outras marcas também Então você vai entender Que não é bem cilindrada Tá Não é botar tudo Na mesma caixinha Não é Tem curso Você como você mesmo falou Tem o volume Tem o curso Tem um monte de coisa lá Que você vai entender Que não é botar todo mundo Na mesma caixinha E dizer assim Não Poxa Esse é 450 Esse é 300 Esse aqui é pior É menor É melhor Esse aqui dá Não dá Não é bem assim E é basicamente A mesma coisa Dos motores americanos Dos motores europeus De alguns carros Então por exemplo Você pega aí Um carro norte-americano Motor V8 Ele tem muito torque É um motor que Ele não consegue ter Uma potência Igual ao motor De um carro japonês Por exemplo Que ele pode não ter Tanto torque Assim mas tem mais final Estou dando exemplo Ou alguns carros Por exemplo Um Subaru Que tem Tem torque E tem Um equilíbrio De torque Você consegue Um equilíbrio de torque Mas talvez Talvez você não tenha Tanta potência Quanto um carro japonês Que não seja o Subaru Cara Eu vou Eu vou aqui Avançar Na parte mais técnica Que eu não tenho Essa capacitação Para poder Falar Mas eu tenho Um conhecimento Raso Mas eu tenho Então eu recomendo Que você assista Um canal muito mais Adequado Para você ter Esse conhecimento técnico Que é o motos e tal Quanto a Sua escolha Eu acho Eu acho que você Está em uma linha Muito legal Sabe Felipe Muito legal E legal Que você assistiu Auto Super Que você ouviu isso Porque os caras Eles falam de De carro turbo Eles falam de carro Eu acho legal Assistir também Canais de carro A gente que gosta de moto Eu assisto muito Canal de carro também Eu acho legal Vocês assistirem Os canais de carro Todos É muito importante Para vocês entenderem Também Que tem Tem muita coisa a ver Mecânica E todo esse conhecimento Não ficar só No canal de moto Assim como tem O Felipe Bueno Que ele tem Canal de moto também O Lucas também Anda de moto Eu acho que De canal de carro Eu acho que São eles Que tem moto Que fazem conteúdo De moto e de carro Mas enfim Eu vou te pedir Para esperar Felipe Porque você vai ter Algumas opções Interessantes Até o final do ano Até o final do ano Você vai ter O vislumbre Da Himalayan 450 Você não terá A Himalayan 450 Aí Porque eu duvido Que a Royal lance A Himalayan 450 Esse ano Lance assim Bote para vender Eles podem até lançar Mas está na concessionária Eu duvido Mas eu acredito Que eles já anunciem Tipo Olha Dezembro Estaremos a partir De 2025 Com a Himalayan Estamos em dezembro Mas a partir de 2025 Teremos a Himalayan Nas lojas A partir de janeiro Ou primeiro trimestre De 2025 Já é uma opção Dois Você vai ter aí Em Recife Perto de Paulista Bem pertinho A Bajad Dominar 400 Já vai te atender Três Você já tem aí A Triumph Com a linha 400 A Scrambler 400 E a Speed 400 Também De 40 cavalos No seu caso Você pode ter A Scrambler 400 Que é a mais alta E eu não sei Como é que está aí Em relação a Suzuki Eu acho que não tem Suzuki Aí Eu acho que tem Maceió Que é longe Acho que fica uns Quase 300 quilômetros Daí Não lembro Eu acho que tem Maceió Eu acho Eu acho que é isso mesmo Maceió Que tem E aí você pode ter A oportunidade De comprar Uma T350 Que é uma boa moto Não é ruim Ele está dizendo aqui É É Maceió Ele está confirmando Que é Maceió Então é isso mesmo Tá Felipe Maceió Você tem essa possibilidade De ter as Ontis 350T Que é boa Mas você vai Ponderar o preço Então por isso que eu digo Espere Porque você vai ver O preço da Himalaya Que eu concordo com você O painel está incrível E o espelhamento Está incrível Você vai ter a possibilidade De escolher as Ontis T350 Que também É uma moto Muito boa Mesmo Tá Ah tio Chico Mas você disse que Desvaloriza o preço Da Zontis Está muito caro Sim Mas a mesma coisa Será a Himalaya 450 Quem comprar o Royal Ou os Ontis Vai perder dinheiro Se quiser vender A curto prazo Porque desvaloriza Rápido Então Vai comprar o Royal Ou os Ontis Compre para usar Compre para ficar muito tempo Para se divertir Para usar Para usar mesmo Se for pensar Vou vender daqui a dois anos Vai perder dinheiro Tá Então você vai ter Himalaya 450 Zontis T350 Que vai te atender Felipe Que também é legal Você vai ter A Scrambler 400X Né Que é uma moto mais alta É a Scrambler Você vai ter a Dominar 400 Que não é Uma De longe Não é uma Trail Ela é uma Naked É uma moto Naked Street Com um monte de Parafernália Para parecer Uma moto Mais imponente Né Mas ela é uma Naked Mas é uma boa moto Também Com 40 cavalos E a mais barata De todas Tá na faixa Dos 26 mil reais E essa você vai ter Agora em Recife Mas sinceramente Se eu fosse Você esperava Você vai ter Quatro motos Muito legais Aí Em Recife Na região Né Em Pernambuco Aqui no Nordeste A gente vai ter Uma possibilidade De ter essas quatro motos E isso é legal Tá Mas todas Essas quatro Bajaj Zont Triumph E Royal Todas essas Pegam Dão certo Para a rodovia Funcionam bem Para uso urbano E rodovia Todas essas Todas monocilíndricas Todas na faixa Dos 30 Aos 40 mil reais Todas na faixa Isso é contando Com imposto Com tudo Você vai pagar Entre 30 e 40 mil reais Minto A Bajaj Menos A Bajaj Na faixa Dos 26 Desculpa Dos 26 Aos 40 mil reais Desculpa A Bajaj Dominar 400 É muito mais Barata Mas todas elas Você vai ter Uma visão Muito mais clara No final do ano Você vai poder ter Uma escolha Muito mais Assertiva Em relação a preço A formas De pagamento A disponibilidade Né Então espera Felipe E olha que legal Né A gente fazendo Essa Análise A gente está Começando a enxergar Motos Legais Para Para a gente Escolher Principalmente Para quem quer Pegar rodovia E usar na cidade Vocês pararam Para pensar Quantas motos Legais Eu citei aqui E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma